É só ativar aqui no telefone Ué Até do lado Jona? Estamos aqui embaixo Ei Já esteve lá embaixo? Estávamos te esperando O que acha que vamos encontrar? O mural mostrava uma série de provações Acho que sei outro jeito de atravessar Certo, eu vou na frente Te vejo do outro lado Ah Ahi tem colegalho Ahi tem Tchau Aí é o osso. A respiração infinita. Ah, não, mano. Tava tomando a danada. Tava tomando a danada. Tava tomando a danada. Jona, estou em algum tipo de caverna. Há sinais de que pessoas estiveram aqui. Jona? Tava tomando a danada. Jona? Se conseguir me ouvir, acho que ainda estou no caminho, na aprovação da aranha. Vou chegar lá em cima. Dez e quinze. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tava tomando a danada. Tava tomando a danada. Incrível. Jona, estou na próxima aprovação. A águia. Acho que tem algo a ver com o vento. Ainda estou seguindo para o oeste. Estou descendo. Tem um rio subterrâneo. O que tem no final dessas provações? A cidade oculta, mas o que mais? Espero que o Jona esteja bem. Ainda de pé após séculos de terremotos e tempestades. A A CIDADE ELEEURA A CIDADE ELEEURA A CIDADE ELEEURA Poderia ser uma escada. Se isso estivesse virada. Tenho que descobrir onde ativar o mecanismo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso parece promissor. Magnífico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa foi por pouco. Isso pode passar, não? Droga, a alavanca é velha demais para segurar a porta. Tanto que eu faço. Tem que ter um jeito de manter essa porta aberta. Preciso amarrar a maçaneta em algo. Tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito de manter a porta aberta. Tem que ter uma porta de outra forma. Tem que ter um jeito de manter a porta aberta. Tem que ter andada. O que é isso? Isso, isso vai segurar. Pronto. Ótimo, agora a escada deve virar. O que é isso? O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Talvez eu possa escalar os mecanismos E aí 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 Sobe Só mais um pouco. Horacão, cara a cara em um templo construído a sua honra. Não brinca não, não cai de novo. Jona, passei da provação da águia. Devo estar chegando na Cidade Oculta. A Cidade Oculta 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 Oculta A Cidade 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 Oculta Impossível. Não posso levar mais nada. Não posso levar mais nada. Não posso levar mais nada. Não tenho espaço suficiente para isso. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Não tenho espaço suficiente para isso. Não posso levar mais nada. Não posso levar mais nada. Posso lhe ajudar. Para trás. Você não é daqui. Olha, eu sei que dói, mas... Malphutul! Trindade. Eu vou lhe dar trindade. Motherfucker. Obrigado. Wenger! Wenger! Quem é você? Qual o seu propósito? Eu sou uma pesquisadora. Lara Croft. Eles voltaram. Vamos para um local seguro. Tragam-me. Você não é só meu filho. É meu herdeiro. Não deve se expor a perigos desnecessários. Se não estivesse lá, ela teria nos encontrado? Que bom que está a salvo. Se não é parte da seita, como encontrou este lugar? Segui o mapa de um templo. Eu esperava ruínas, não vocês ou nada disso. Aceita. Por que atacaram seu filho? Reconheci o símbolo deles. Os conheço como a trindade. Estou tentando impedi-los. E impedi-los de fazer o quê? Eles estão buscando um artefato. Um tipo de caixa conectada a uma deusa da lua. Por que você a quer? Para roubá-la? Vendê-la? Não. Só não posso deixar a trindade, a seita, pegá-la antes. São muito perigosos. Por quê? O que eles fizeram a você? Eles mataram meu pai. Posso te mostrar uma coisa? Você sabe o que é isso? Isso é Pai Titi. Você está aqui. Pai Titi, a cidade oculta. Mas o que é esse olho? Esse é um lugar de morte e sacrifício. Você acha que seu artefato está lá? Sim. Todos que foram lá jamais retornaram. Estou disposta até cá. Arriscaria tudo só para impedir a seita? Sim. Traga-no aqui. Jonah. Você está bem? Conhece este homem? Ele é meu melhor amigo. Abby. Ela está bem. Quem mais está à sua procura? Não tem mais ninguém. Acredito que queremos a mesma coisa. Levaremos você até a serpente com o olho de prata. Mas seu amigo fica aqui. Você não irá muito longe se estiver mentindo. E ele não ficará confortável. Não precisa fazer isso. Não, não tem problema. Eu fico. Atsley, traga roupas para esta mulher. O Chu, faça companhia a ele. Eu voltarei assim que puder. Tudo bem. Bele lugar. Silêncio. Isso é espetacular. Eu não sei o seu nome. Perdão. Como líder rebelde, preciso ser cuidadosa. Sou a rainha por direito. O Nuratu. Atsley, ainda me deve um relatório de reconhecimento. Sim, mãe. Havia algo a relatar. De hoje pela manhã. Sim. Eu vim na canta discutindo com o vizinho. Ele parecia zangado. Quando me aproximei, eles pararam de falar. Daí começaram a rir, como se tivessem contado uma piada. Ele está tramando algo. Bom trabalho. Obrigado, mãe. Ei. Oi. Não tem o nome. Não tem o nome. Eu vou nos preparar. Eu vou nos preparar. Como você pode ver, segredos não duram muito tempo em Paititi. Se alguma coisa sai do planejado... Você logo saberia. Eu entendi. Ela está aqui para me ajudar a achar uma coisa que perdi. Não precisa se preocupar com isso. Meu coi já era um batedor na minha idade? Ele era um caçador. Ele era feroz? Ele podia ser, mas também era muito gentil. Você nos ouve. Vamos ver se essa roupa é... um bônus dela. Bonito pra ser a melhor que a minha. Pode dar uma volta. Estarei no mercado do outro lado do rio quando estiver pronta para encontrar a caixa de chão. Os guerreiros jaguar não se aproximam de mais deles. Eles estão sempre à procura de atividade rebelde. E não tem misericórdia. Mas eu vi. Ele os pegou. Chega daqui. Perdeu os seus dados? Ótimo. Mas não me enxerga. Eu consigo ver ele. Você está bem? Não. Pisco, o morto, roubou meus dados e ninguém acredita em mim. Mas ele os pegou. Um homem morto roubou seus dados. Tem certeza que só não os perdeu? Saudações. Olá. Você é chata que nem o resto. Desculpa. Tem razão. Que tal assim? Eu vou prestar muita atenção e se eu vir Pisco, o morto, vou pedir os seus dados de volta. Sério? Acredita em mim? Não seria a primeira vez que os mortos falam comigo. Sei que o Pisco pegou meus dados. Espero que possa pegá-los de volta. Que lindo. Não estou te reconhecendo. O que está fazendo aqui? Onde conseguiu essa túnica? Ela me foi dada. Por honorato. Você é a convidada da rainha? Sem ofensa. Por favor, me perdoe. Não tem problema. Não se preocupe. Como posso ajudá-la? Muito bom. Volte mais tarde quando tiver algo para me oferecer. Onde 환ha? Não tem problema. Não tem problema. Olha. Mas façou-la? Não tem problema. Mas ter problema é fecal. Vamos lá. Ou primeiro você quer fazer algo. Vamos lá. Quase é quenal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os deuses ajudam a nós duas. Aqui está. Estava vacilando. Volte em breve. Olá. Bem-vinda. Os deuses ajudam a nós duas. Aqui está. Os deuses ajudam a nós duas. Muito bom. Os deuses ajudam a nós duas. Aqui está. Muito bom. Os deuses ajudam a nós duas. Obrigada, Shiki. Os deuses ajudam a nós duas. Os deuses ajudam. Os deuses ajudam a eles. O que é isso? Sectários, aguardando a vinda de sua divindade. Quando as catástrofes vierem, Kukulkan deverá ser sacrificado para alimentar o sol. Senão o mundo morrerá. Sacrificaram o Deus? O sacrifício é o meu dever. Mas esse líder da seita tomará meu lugar e tentará se tornar um Deus. Ele acredita que pode recriar o mundo e viver num paraíso a sua maneira. Recriar o mundo? O que? Eu já ouvi essas palavras antes. Ali está ele! Eu conheço ele. É o Dr. Dominguez. Dr. Dominguez. Testemunhem! O instrumento de nossa união e salvação! Logo, nossos sonhos de paz e segurança serão realizados! Eles o chamam de Kukulkan. Mas seu nome verdadeiro é Amaru. Ele nasceu aqui. Mas foi criado e enganado por forasteiros. O povo acredita nele. Mas você não? Meu falecido marido, Sairi, era irmão dele. Eles não concordavam sobre o futuro de Pai Titi. Quando Sairi morreu, Amaru se devotou à seita. Vocês viram a tempestade? Preocupam-se com coisas piores por vir. Garanto que Pai Titi... perseverará... em harmonia para sempre! Eu conheço bem. Se Amaru for bem-sucedido, os de nós que discordarem jamais verão este paraíso. Os rebeldes serão descartados. Não, se eles não encontrarem a caixa. Sim. Nossa melhor chance é encontrá-la primeiro. Talvez Amaru ainda consiga enxergar amor... e razão. Morte aos forasteiros! A retribuição virá! Hakann, basta! Devemos atacar, enquanto a serpente está ao alcance. A justiça virá a seu tempo. Não sacrifique a rebelião por mero impulso. Exley, faça um reconhecimento. Nos vemos à beira da montanha. Último aviso. Vá. Siga, Atsli. Suas roupas não te ocultarão por muito tempo. Eu trarei a caixa. Eu prometo. Foram advertidos a manter a paz. Só estava dando um passeio agradável com meu filho? A Amaru está perdendo a paciência. Isso não se repetirá. Jonah, pode falar? Posso. Eu e o Chu estamos no acampamento. Está tudo bem? Domingues está aqui. É o líder da seita de Kukukan. É contra isso que os rebeldes de Onuratu estão lutando. O quê? Ele está aqui há anos. A trindade controla Paititi. Nossa. Vou até o olho da serpente. Temos que pegar a caixa antes do próximo cataclismo. Minha esposa está muito doente. Como muitos outros. Uma doença trazida pelos forasteiros. Alguém deveria fazer algo. Minha esposa está muito doente. Eu e Atsli costumávamos brincar juntos toda hora. Mas eu quase não o vejo mais. Entendo o porquê, eu acho. Ele tem coisas mais importantes a fazer para todos aqui. Mas sinto falta dele. Ninguém jogava pedras tão longe no rio quanto ele. Crianças desafiam as autoridades de onde você vem. Já virou. Acabou com outro whey já, mano. Vai. Já acabou com dois whey, rapidão. Não, pai. Nossa, se fosse uma massa. Não. Mais umaícia também. A vida pode fazer tudo isso. Vamos fazer tudo. Vamos faz tudo isso. Vamos. Vamos. Dicicamos. É essa lenda que o Círculo dos Sete protege riquezas. Mas já procurei por toda a parte e ainda não consegui achar nada. Isso não faz sentido. Pra que se dar ao trabalho de bolar um enigma se ele não leva a nada? A Círculo dos Sete A Círculo dos Sete Você é Pisco, o morto? Pode me ver? Finalmente Pisco é enxergado. Também está morta, Shiki? Não. Então você é Pisco, o morto? Sou Pisco, servo dos deuses. Eu sou Lara. Lara. Nome legal, Lara. Você está morta? Você também não? Ah, mas estou sim. Quando eu era criança ia ser sacrificado. Me levaram à montanha. O ritual foi concluído, mas... Mas você sobreviveu? Só o meu corpo. Estou morto para todos os meus amigos e familiares. Vivo das oferendas que me deixam. Conheci um menino que disse que Pisco roubou os dados dele. Tá aqui? Ele é o filho de um nobre muito arrogante. Ele insistiu para que jogássemos um jogo e perdeu. Não tenho muita coisa, mas ganhei esses dados de modo justo. Se quiser, jogo contra você por eles. Quer jogar uma partida? Qual é o jogo? Fale com cinco pessoas que foram exiladas. Escute a sua sabedoria e me conte por que tá aqui e perdeu. E te darei os dados. Eu posso fazer isso. 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 E aí a tela pega só em uma pessoa E aí E aí E aí Ah Vai gravar com quem? Começa a primeira testa o farmarca tem que chegar lá treino funções vai fazer os treinos aos poucos olá 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 e chique é raro ver forasteiros na cidade pisco me enviou pra falar com você ah pisco eu gosto dele viu os outros forasteiros só um ele era bonito gentil e bondoso estávamos apaixonados mas nosso amor era proibido ilegal segundo a seita de kuku khan isso é horrível eu sinto muito fui sentenciada a morte amarrada as colinas e deixada pra morrer no terceiro dia eu queria a morte e foi quando ele apareceu o forasteiro ele me libertou e tratou de minhas feridas quem era ele? eu não sei o nome dele já faz muitos anos mas eu ainda espero ver ele de novo costumo voltar as colinas perto dos ninhos de condores e pegar suas penas elas me lembram dele é uma história e tanto obrigada por confiá-la a mim obrigada por ouvir e chique não consigo decifrar o significado não consigo decifrar o dialeto deve estar faltando algo não tenho certeza o dialeto é familiar mas tem algo errado o problema é a fazenda e chique gostaria de ouvir uma história? uma que minha mãe me contava? eu adoraria você percebeu as piscinas na cidade, não? você sabe por que elas existem? não, por que? nós tínhamos uma rainha que era muito vaidosa ela ordenou a escavação desses poços para que ao andar pela cidade sempre pudesse ver seu reflexo um dia ela se ajoelhou ao lado de um dos reservatórios e um peixe emergiu ela ficou furiosa as ondulações na água estragaram seu reflexo a rainha tem por que? por que? o capturar o peixe mas escorregou caiu e desapareceu desapareceu? durante a busca foram descobertos muitos túneis entre os poços mas ela nunca foi encontrada dizem que a rainha ainda está lá embaixo tentando pegar o peixe obrigada foi uma história e tanto você que tem que saber né? eu mei não 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 no não que uma depois eu volto abrigo